Pelo Cadê ele na real? Fala Tropinho do Canal Baninho, tô aqui pra mais um videozão insano e hoje eu tô aqui com o GP Fala E com o Johan Eu E com um aleatório, de poucas palavras Eu sou analfabeto, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeto, meu cachorro é analfabeto O aleatório é lá do Japão, né? É o toque Cala a boca Não sei porquê que eu vim pro Rio É Japão ou é China? Nossa, na moral, sério Ai, tem dois comigo Tomou, hein? Ah, tá muito eminado, eu dei 100 nele Ah, os caras não sabem nem brincar, viado, vieram em dois Aham Fazendo um pouquinho pra gente Eu falei que tinha dois aí, tu foi lá e veio Não, pô, eu achei que o cara tava no coisinha ali Peguei e fui pra tirar no... Não entendi, foi nada Boa Tóquio É a Tóquio, né? Porque é uma cidade Os caras é tudo mestre Tá ligado? Ah, mandou o trono, não Tá ligado? Meu parceiro Tu acabou Não tem o botão de comprar Não tem o botão do carrinho aqui Como que eu compro a arma? Ué, vai no mercado, pô Não tem Eu queria saber Onde é que eu pego o gelo Desse pinguim lazarento Joga Desgraça no altar Desgraça no altar Fala pelo geladeiro, pô No freezer, no freezer tem, mano Ai Passa papo aqui, ô Ai Eu vou lá do dois peitão e o João vai lá e dá capa, ignorante Ó, tá vindo uma esquerda lá Mó ratão Ai, eu nem tô vendo o que tá acontecendo Deitei, deitei, deitei Deitei, só vim salvar, deitei o cara Lá na esquerda aí, ó Na esquerda Lá no meio do lugar, tá ligado? Passou No fundo Já foi, já foi A memória Travou demais Deixa eu relar um Ai Ai O pai voltou, o pai voltou, hein Sacra Pai voltou Pra pegar a joia da... Minha filha é a deserto, pô Valeu, chaco, eu dou contenção Eu rushei Na esquerda, na esquerda Agora eu rushei Agora eu rushei Ou aleatório, desgraçado No meio Deitei um Cadê o último, cadê o último? Ah, ele me achou Tá no gás Tá no gás? Eu vou pegar ele no gás Ele saiu do gás Pra me matar esse corno Na moral O outro Mas o outro não Aí sim Ah, eu tenho que deixar like Pra toque RNG Eu já vi essa guilda, cara Peraí Eu já vi essa guilda Não, é... Aí eu com 1164 De... De... Não tem nenhuma kill Aí é pica É mesmo? Foda-se Ah, vai entrar uma porrada Não vou regar pra tu não, hein Tropa Vou deixar todo mundo, puta Ah 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 Escapei Escapei Porra, mano Ô, tropa Você tinha que ver O Williams foi preso Agora esse dia, tropa É verdade, né Só peitão mesmo Foda-se Tem um cá, peraí Tem um Conta isso Eu lutei Muito meado aqui Muito meado aqui Muito meado aqui Porra, segura o dedo, cara Detém pra granada Essa granada aqui Papai Que o Johan, mano Tá doido Lá Lá atrás da casa Dei capo Eu fiquei no vácuo Eu fiquei no vácuo, mano O Rogério Tá ligado Aquela alegria De puxar, tá ligado Ah, não Ave Marail Que isso Peguei as tombas Você multiplicou Peguei a dave Mano Eu queria Joga Desse pet Corno Filho Dropei o matão Ele tá de greve O Gabriel Bala Bala, bala, bala Já dropei Alguém roubou Então Eu não peguei Bossa nenhuma Bossa Alguém roubou Caraca Decidiu subir Agora Ah, não Vim sozinho Morre Comigo tem Miadão Miado 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 Maluco Tá brincando De mudar de lado Deitei um lá Tem costa Gabriel Lá nos cachotes Tá ligado Tá vindo salvar Tá aqui Boa da boa Caraca O maluco Brotou da lente Só pra me matar E salvar Aqui o do Gabriel Toque o meu herói Caraca O maluco Nasceu do Gabriel Tomou um peitão Ali pra ficar esperto Tá ligado Tomou mais um Ah, não Seu desgraçado Não fui eu não Tá ligado Que eu sou Tô Com tudo Decisivo É, foi bem aqui Tropinho Que eu fiquei preso É, aqui ó Prisão do Willis Aqui ó Vou botar no final Vou botar no final do vídeo No final do vídeo Vou botar Só não vai ter áudio O Willis foi preso Tropa Papou muita kill Muito ladrão De kill O Willis foi preso Eu fiquei preso Numa celinha Véi Por papá kill Sai do meio aleatório Sai do meio aleatório Por que que eu tô rea dado É um mistério Do dia Daí tem um pra granada A pergunta é O que que o Johan Está fazendo rush No Rio de W Os papéis Estão invertidos Ah, morri Morri Aleatório Corno Ficou olhando eu morrer Boa aleatório Tamo junto Tá rushando em mim Morri Caraca, partida Felicioso Nem Nossa Nem ferrando Tomou capa ainda Dois capa Papá na kill O Johan gosta de granada Véi Tá maluco O miserável É um gênio Se ganhar Tem meu respeito Tamo, tamo Eu virei um Só peitão Que cara cagado Que cara cagado É isso Tropa Se inscreve Deixa o like Divulga aí Até a próxima Mostra o videozinho Falou Ah, tropa Pra não esquecer Aqui, ó O mestrezão Chegou Aí, ó 3.671 3.671 De dano 7 killzinha Top 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 Você fez 3 Opa Então, tropa Então, tropa Como eu prometi O Williams preso Tropa Isso daí aconteceu Porque ele tava ruim Aí ele saiu correndo Pra frente Atravessou a parede E entrou ali dentro E não tinha mais como sair Então, ele ficou preso Olha a visão dele Como que foi Aí eu já tinha morrido Mas aí, tropa Se inscreve Deixa o like E como vocês viram O áudio do Gabriel Bugou no meio do video No finalzinho ali O do Williams bugou também Mas, é isso Falou Valeu